Nesta quinta, Renato Aragão vai marcar presença no Cinemaço. Eu tenho pavor de assombração, cara. Só você, só você. Essa turminha está morrendo de medo de um fantasma camarada. Por que correu de mim? Você não é homem? Sou homem, sim, mas só no sentido figurado. Nesta quinta, depois de insensato coração, Simão, o fantasma atrapalhão, no Cinemaço. Simão.